Muito bem, seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática e esse vídeo é especial para você que quer saber como eu edito os vídeos do drone. Temos aqui o Sony Vegas, simplesão, não tem segredo, vou fechar aqui e vou abrir de novo só para vocês verem. Está carregando um pouquinho mais rápido por causa da placa de vídeo e memória e tudo mais, o SSD. Temos aqui um projeto limpo, vamos aqui em File, New. Como eu te mostrei nos outros vídeos anteriores, tem que selecionar a opção 60 fps aqui, marque a opção 60. Deu ok, perfeito. O que eu vou fazer agora? Esse vídeo é o do Patio Drone, olha no que deu! Eu tenho dois vídeos prontos aqui, um vídeo que eu fiz, você vai acompanhar ele depois no final aí. Não se esqueça de ver esses vídeos, senão você não vai entender nada, meu amigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um vídeo pronto que eu fiz aqui, que é a Ilha da Draga, esse vídeo já foi postado, procurei no canal aí, você vai gostar dele. O que eu vou fazer? Eu vou pegar só o trecho que eu já editei do vídeo passado. Como é um vídeo de continuação, faz sentido eu fazer uma citação dele aqui, então. Vamos colocar aqui no finalzinho. Ó, no próximo episódio, Patio Drone, olha no que deu. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte que me interessa aqui, ó. Ó. Porque quando a pessoa for ver o vídeo, ela já vai ver essa cena logo de cara, ó. Pra poder entender. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte aqui. Cortei, joguei pra cá. Ó, vou jogar lá pro início, da linha do tempo. Lembrando que essa marcação aqui, ó, por exemplo, suponso que eu quisesse renderizar só isso aqui, ó. Então eu vou selecionar aqui, ó. Renderizaria só essa imagem. Mas como o projeto ainda tá grande, vou deixar pra cá que eu não sei até onde vai. Então o pedaço que ficou foi esse, ó. Vim aqui, hein? Nossa, nem tá alto, velho. Você escutou daí? Eu escutei daqui. Ó. E... Pou. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Vou cortar aqui. Esses oito segundos de vídeo aqui. Ó, ferramenta de corte. Vou deletar essa parte. Outra coisa também que tem que ser feita é salvar o projeto. Eu não salvei ainda. Então eu vou colocar aqui. Esses tipos polêmicos, velho. Polêmicos. Polêmicos. Bati o drone. Olha que deu. Olha que deu. Mas bati mesmo, você vê. Não é um clickbait, não. Bati o drone, olha que deu. Beleza. É o último título. Fica calmo. Ó. Então, o comecinho do vídeo já tem essa parte que o drone vem, ó. E opa. Pou. Bateu. E agora vem a explicação do vídeo. Então, a gente vai pegar aqui. Pegar a explicação do que aconteceu. Vamos jogar aqui na linha do tempo. Vamos dar um salvar. O projeto já tá salvo aqui, né? Peraí só um minutinho. Esperando. Voltando aqui. Aqui é a minha linha do tempo. O que que eu fiz aqui? Fiz um fade aqui pra ele poder entrar mais macio no vídeo e no áudio. O fade é esse aqui, ó. Tá aqui. Você só rasta um pouquinho pra ele ir subindo gradualmente. Entendeu? Ó. Vou voltar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Perfeito. E aqui que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo entrar no outro. Como que eu faço isso? Tá vendo? O vídeo tá longe. Eu vou fazer um vídeo entrar no outro aqui, ó. Entrou. Só que eu não sei onde é o começo aqui ainda. O começo do vídeo provavelmente vai ser aqui, ó. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui. Cortei o vídeo. E eu vou fazer essa emenda aqui agora, ó. Emender aqui, ó. Ó. Ainda tá meio cagada essa imagem. Draft. Ó. Vamos ver. É. Ele vai fazer esse fade aqui, ó. Fazendo aqui. Ó. Perfeito. Vamos colocar aqui agora. Cara, tá atrasando muito. Estreio não tá normal. Full. Vamos ver. Draft full, alto. Vamos ver. Vamos ver. Mas, gente. Essa placa de vídeo tá dando conta de rodar a parada não, né? Vamos pausar aqui. Segredinho aqui que eu acabei de pesquisar e descobrir pra vocês. Tava travando tudo aqui, né? Eu, esses vídeos, eu fiz ele em 60 frames. O que eu vou ter que fazer aqui, pelo menos pra mexer com a parte da edição? Notem que agora tá 30 aqui, ó. Mas antes ele tava 60, ó. Vou colocar 60 de novo aqui, que é o meu projeto que foi gravado, eu usei pra gravar na câmera em 60. Quando eu coloco em 60, ó. Minha câmera dá... A placa de vídeo não dá conta de renderizar. Entendeu? O que que eu vou fazer, ó. Tá vendo aqui que tá 60, né? Ó. Vou mudar aqui pra 30, pra eu trabalhar a edição de boa, ó. Mudei pra 30, deu um ok. Mudou pra 30, tá vendo? Agora, ó. Que macio. Só não posso esquecer na hora de exportar o vídeo, em 60, porque eu gravei o vídeo todo em 60. Então, mas pra trabalhar no vídeo, eu vou trabalhar em 30. Então, você clica aqui, deixa ele em 30, tá vendo? Dá um ok e pronto. Já era. Agora eu posso trabalhar de boa, ó. Tá vendo? Que macio o vídeo. Vamos analisar o vídeo agora, ver como é que tá. Alguma coisa caindo e tal. Ah, tá. Peraí. Vamos ver aqui se dá pra colocar mais alguma coisa interessante no vídeo, ó. Hum. Peraí, cadê? Essa parte que eu tô tirando onda aqui, vamos colocar em preto. Começa aqui, ó. Então, vou fazer um corte aqui, ó. Fiz um corte. Aí, vamos meter aqui. Então, esse comentário aqui, a gente pega pra ficar uma coisa mais profissional, né? Vamos fazer outro corte aqui e vamos deixar em preto e branco essa parte, ó. Vamos colocar aqui, é, black e white, que eu não sei, aqui, black e white. O vídeo vai ficar em preto e branco, ó. Tá vendo? Ficou preto e branco. Vou vir aqui e vou colocar um eco. Nossa, depois eu dei de volta a ver. Eco, reverb, aqui é um eco. Quando ele entrar aqui, vou mostrar só um pouquinho o eco. 32 tá bom. Ó, tá de boa. Vai vir aqui. Então. Perfeito. Aí agora, o que que eu tô fazendo, ó. Eu chavei aí pra imagem daqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou fazer um... Vou colocar uma outra linha do tempo aqui de vídeo, ó. Clico direito. Inserir linha de vídeo. E vou inserir o vídeo aqui, o drone capotando lá. Que é o vídeo... Bati o drone na hora que deu. Peguei o vídeo aqui. Ele tem áudio. Pra eu jogar aqui pro final, pra não ficar bagunçado meu projeto. Ó. Vou jogar aqui pro final aqui. Vou clicar no vídeo em cima. Depois clico no áudio embaixo e aperto a tecla U. De uva. Apertei a tecla U e eu posso fazer isso aqui, ó. Com o áudio, tá vendo? É um áudio mudo. Que é o drone grava. Aperto o delete pra tirar o vídeo dali. E agora eu vou introduzir o vídeo aqui. No lugar do comentário. Ó. É aqui que tá falando do vídeo e tal. Então tem que achar o tempo certo dele aqui, ó. 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 O vídeo tá rolando, então quer dizer que... Ó. Vou meter um fade out aqui, ó. Clico e seguro e arrasto pra frente, ó. 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 Olha essa cena, então. Deu play aí no vídeo. Então entra aqui, ó. Ó lá. Vamos ver se vai encaixar tudinho com o que eu tô falando. Ó. Só que tá faltando uma coisa. Tria sonora. Vamos colocar uma tria sonora aqui. Vamos colocar uma musiquinha aqui. Cadê? Que música eu coloco? Música de fundo. Pode ser essa aqui. É que eu uso em direto tela mesmo. Ponto MP3. Aqui. Ponto MP3. Clica e arrasto e solto. Aqui. Não tem um trailer. Vamos clicar aqui e vamos inserir. Um track de áudio, tá vendo? Insert Audio Track. E vamos abaixar a música pra cá. Pra ficar uma música ambiente, nós vamos aqui a baixa. O som, tá vendo? Vamos colocar aqui em 29, tá bom? Acho que vamos ver como é que fica. Peraí. Não. Tem que ser aqui, ó. Tá muito baixo, vamos subir um pouquinho mais. Vamos ver como é que tá o áudio. Ó, legal. Uma coisa que eu aprendi também, ó, Felipe. Isso aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma abertura no áudio aqui, ó. Tá tocando a música de fundo. Notem que essa é a parte que vai ficar preto e branco. Eu dou um corte aqui, ó. E abro. E deixo sem música. O que ele vai fazer? Vai tá fazendo o comentário, ó. Abriu. Ó. Que isso ia dar mais ênfase na voz do que a música de fundo, entendeu? Ó. Até agora tá se encaixando tudinho. O segredo da edição é ter paciência, cara, pra poder editar o trem. Ó. Hum. Ó. Então... Eu não sei se vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo, mas tá desincronizado. Porque, por exemplo, aqui teve o pico de áudio que eu falei que bateu. E ele não tinha batido ainda. Então eu vou ter que jogar o vídeo um pouco mais pra frente, ó. Pera aí. Pera aí. Então... Pera aí. Aqui ele vai bater. Então eu vou puxar um pouco o drone pra cá. Pera aí. Aqui ele bateu. Deixa eu entender. Eu tenho que sincar a parada, entendeu? O que eu estou falando com o vídeo que eu coloquei em cima. Agora sincou, ó. Essa questão de sincar é casar o vídeo com o áudio, entendeu? Esse é um vídeo que foi gravado separado, esse vídeo aqui, ó. E esse é o vídeo que a gente gravou. Então eu estou sincronizando um com o outro, ó. A gente pode melhorar um pouco mais esse aqui, ó. Aqui tá sincado legal, ó. Vem aqui. Ah, tá. Dá pra você ouvir esse lado aqui, ó. Deixa eu poder acompanhar o que tá rolando. Ó. Beleza. Alançar, alançar. Dá um fade aqui, ó. Ó. Dá um fade aqui. Deixa eu dar um fade no bicho aqui. Nossa, tá travando de novo. Mas que vagabundo. Ah, tá. Uma coisa que eu ia me ter feito era isso aqui, ó. Faltou editar um negócio aqui pra trás aqui, peraí. Na hora que ele bate aqui, ó. A gente pode abrir e tirar a música de fundo também pra dar mais ênfase no que você tá falando, ó. Vamos dar um menos aqui. O que a gente pode fazer aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Então, vem aqui. Vamos ver aqui. Beleza. Já editei lá aquela parte. Agora vamos acompanhar aqui pra ver como é que ficou. Continua dando umas travadas ainda, viu? Mas tá dando pra ver, tá de boa. Dá pra avançar. Como você viu no vídeo lá, fica bem mais fácil, ó. Entendeu? Essa parte eu vou cortar. Ah, tá. Tem outra piada aqui, então vamos. Vamos abrir aqui de novo. Auto-fade. Abri a música também aqui, ó. Mesmo procedimento. Preto e branco. Cadê? Preto e branco. Opa, não. Fiz errado. Pra retirar. Remove. Black & White. Deixar o vídeo preto e branco. E vamos colocar um eco nele aqui. Um reverb. Aumenta um pouco do reverb. Em T2 já dá um eco legal. Só que ele não ficou preto e branco. Vamos ver aqui. Acho que eu adicionei o outro plugin errado aqui. Black & White. Ok. Aí, agora ficou. Quando ele chegar aqui, ele vai mudar de cor. Fica bem legal. Bem intuitivo, entendeu? Peraí. Mas, gente, tá travando demais. Tá impossível. Como que pode? Deve ter algum esquema de... E aqui, vamos arrancar o corte aqui. Meteu o final do vídeo aqui, que eu tenho salvo. E tá pronta a edição. Ih, cadê, cadê, cadê? Cadê, YouTube? Aqui na AIS 2017. Soltei aqui. Pronto. Acabou o vídeo. Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer no final aqui desse vídeo. Peraí. Vamos ver aqui. Ó. Vou colocar a mão aqui. A gente pode dar uma turbulência na imagem aqui. Peraí. Vem aqui. Vou meter um corte aqui, ó. Vem aqui e coloco TV Simulator. Seleciona o outro tipo de TV, que é a segunda aqui, ó. Bad Sintonia. Ó o que ele vai fazer com a imagem. Ó. Ó. Dá uma embaçada na imagem, tá vendo, né? A imagem, tipo, fica fora do ar, ó. E já inicia na produção aqui, ó. Show de bola, mano. Show de bola. Então, só recapitulando aí, arrasta essa abinha aqui pro canto, ó. Deixou aqui no começo do vídeo. Vem aqui. Arrastou pra cá. Salvou. Projeta, tá vendo? Dá aquela verificadinha antes, né? De renderizar. Ó. Vem ali. Pá. Bateu, explodiu e tudo mais. Continuação do outro vídeo. Entra com o meu falando. Já colocando a música e tal. Aqui tem um efeito preto e branco. Ó. O efeito preto e branco. Coloca aqui. Black e white, né? Você adiciona aqui, ó. Black e white, ó. Pode adicionar. O efeito de eco. Você vai clicar no áudio. E vai selecionar aqui. Ele vem em 35. Você deixa aqui em 32. Tá bom demais. Deixa eu ver ele pra 32. Olha aí. 32. 32 tá ótimo também, ó. Ficou perfeito. Beleza. E tá pronto. É só isso. Hoje você aprendeu como fazer um black e white aí. Fazer um fade nos áudios. E é assim que eu edito meus vídeos, pra você queira saber. Beleza? Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não posso esquecer a opção aqui, ó. Vou mudar aqui agora. Vamos deixar em 60 frames. Dá OK. Ó. Deixa o vídeo novo pra 60, tá vendo? Vou vir aqui em Fire. Deixa eu só mudar o preview aqui. Deixa eu deixar full. Vamos aqui em Preview. Render. Vou mudar aqui pra 60. Ele já tá 60. Tá perfeito, tá vendo? Já tá 60 frames. Resolução também tá top. Tá vendo? 1.80, 1.60. Ih, tá um render. Ih, minha amiga. Só esperar agora, véi. Beleza? Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não sei se inscrever no canal. Deixar um curtinho embaixo aí. Se inscrever no canal do Felipe também. E a gente se vê na próxima. Valeu. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho